Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito, muito legal E pra quem não sabe A minha irmã, Polly, tá grávida Eu vou ser vovó Gente do céu Eu vou ser titia Eu ainda não sei se é menina ou menino Mas eu já quero mimar bastante o meu sobrinho ou sobrinho Então o que eu fiz? Eu vim aqui na Target hoje E eu pedi pra 5 amigas minhas famosas Gravarem um vídeo pra mim Falando o que eu devo comprar pro meu sobrinho ou sobrinha E eu pedi também pra ser unissex, gente Pra não ser nem de menina ou de menino, entendeu? Porque senão, né, não vai poder usar Mas eu escolhi 5 amigas minhas Então eu fico até o final do vídeo pra ver todas elas A primeira pessoa que já me respondeu foi a Luluca Então, o que será que ela pediu, gente? Meu Deus, vamos lá Oi gente, oi Fábio, tudo bem? Então, pro bebezinho da Polly Eu pensei da Fábio comprar algum kit de champuzinho Ou sabonetinho Um algodãozinho, sabe gente? Esses kitzinhos assim de bebê Eu acho tão, tão, tão fofo Tem uns que vem até com naninha, sabe? Aquele bichinho Aí tem de ursinho, elefantinho Tão, tão, tão fofo Juro, tem uns kitzinhos muito fofos Tão, tão, tão fofo Eu acho que ia ser muito útil E que o bebezinho da Polly ia adorar Fábio, agora é com você, hein? Um beijo pra Luluca Gente, ela falou pra eu comprar um kitzinho de bebezinho E também, então, algum que talvez venha com naninha Então, vamos ver se vai ter Se não tiver exatamente A gente vai comprar o mais perto possível Então, vamos lá Chegamos aqui na sessão de bebê Tem até camerazinha, gente Pra deixar Pra assistir o bebê Nossa, isso aqui é vida Ah, de bom Ah Aqui tem uns kitzinhos, olha Vamos ver se tem com coisinhas pra ajudar o bebê Isso aqui é chocalinho, ó Pra enterter ele, ó Ah E aí tem um mordedorzinho também aqui Será que alguma vai pedir mordedor? Olha cada coisa linda Mãe, será que tem uma sessão? Tem Com um shampoozinho? Vamos Vamos procurar Gente, isso aqui é dois em um Fica um bebê aqui, um aqui Mas não sei como que vai encrachar Não, esse aqui vai dentro do carro Aquele car seat Ah Ele sai E esse é pra você empurrar o neném na Ah, pra ser que já era pra gênios Pra irmãozinhos Não Gente, olha Tem vários carrinhos aqui Mas não foi isso que elas pediram, né? Então vamos procurar ainda o kitzinho Que a gente tá procurando ainda Vamos Olha, gente Pro kitzinho a gente vai levar esse aqui Que é pra hora de dormir Pra, tipo, tomar um banhozinho Antes de dormir Muito fofinho Olha, vem três coisinhas nele Então, esse é o kitzinho Gente, como não tem kitzinho aqui Que vem uma naninha Um bichinho de pelúcia A gente vai adicionar Pra também ter uma naninha junto Entendeu? Porque como a Luca pediu A gente obedece Vamos lá Tem aqui, olha Várias naninhas fofinhas Só que, gente Eu não vou Eu vou comprar alguma coisa Que eu tô meio unissex E eu acho que esse aqui é bem fofinho Ele tá escrito Minha primeira Páscoa O bebê vai nascer Em agosto Então é meio longinho da Páscoa, né? Gente, uma coisa A Polly ainda não tá nas semanas Ou nos meses Que pode descobrir o sexo ainda Tipo, não tem como ainda Isso que eu sinto Dentro de mim Que é uma menina Então, gente Eu vou levar essa maninha de uniforme Se não for menina Ela vai ter outros filhos Aí vai que é uma menina Daí a gente já usa Porque, gente Eu quero muito Muito Eu tenho uma ideia Não é que eu quero Eu tô sentindo Tipo assim Se vir menina Eu também vou ficar feliz igual Mas eu tô sentindo Eu tenho uma ideia Se vir menino E a Polly não quiser dar esse Pra ele brincar Porque é de menina Você pega pra sua bebê reborn Verdade, gente A Bianca Quem lembra da Bianca? Fabianco o nome dela Tá Mas eu tenho certeza Que vai ser menina, gente Eu tô sentindo dentro de mim Então Eu vou levar esse Agora que a gente já comprou O que a Luluca pediu Vamos pra minha próxima amiga Que vai ser a Nath Costa Gente, a Nath Ela faz um monte de novela Muito legal da Globo E ela também fez DPA Que é Detetives do Prédio Azul Então vamos lá pro vídeo dela Oi, gente Eu sou a Nath Fábio, eu acho que você devia comprar Qualquer brinquedo Que seja um animalzinho Pro seu sobrinho Então qualquer brinquedo Que seja um bichinho Pode ser de pelúcia Mas qualquer bichinho Já estamos naquela seção Que a gente estava antes Mas olha só A gente tem isso aqui Que é uma ovelhinha, né Olha que fofa E ela tá com uma chupetinha Muito fofa Mas isso é pra quê? Pra ela só ficar apertando? É, mas nenhum brinquedo tem Hum, eu acho que isso aqui É de mordedor, ó E esse isso aqui É de bichinho também E eles é de brincar na banheira Esse é o quê? E esse aqui é mordedor Ai, vamos levar esse Tá lindo Eu achei muito fofo E é pra menina Ô menino, gente Porque, né É de brinquedinho de água Então vou levar esse aqui Já que a Nath falou Que tinha que ser algum brinquedinho De animal Aqui tem um pato Dois coelhos e outro pato Então é dois patos E é do dedo, mãe É brincacinho, ó Ah, pra pôr e brincar com o bebê É, coloca nos dedos Eu sei que você já escolheu esse Mas olha ali Ali tem mais opções Vamos mostrar pra eles Olha, tem esse aqui Que é um bicho tattoo Como fala? É, eu acho que ele é um tattoozinho Ó Aí tem esse aqui Que eu acho que ele desmonta inteiro, né E daí ele volta Mas esse já é pra quando a criança for maior É, que daí ela vai, tipo, uns dois anos, né Aí aqui tem... Nossa, ó É um carrinho, ó É Ó, tem até uma rodinha Tem rato... Um pato Gente, esse bicho tá meio feio É, eu acho que você fez a melhor escolha Tá meio feio Então, bora pra próxima pessoa Que vai ser a Antonella Braga, gente Então, o que será que a Antonella vai pedir? Oi, seguidores da Fabi Aqui é a Antonella Braga E eu quero que a Fabi compre uma fantasia Um pijaminha pro neném De animalzinho Eu vou deixar um exemplo aqui na foto Eu acho que vai ficar super fofo Enfim, eu quero que ela compre isso Beijo A Antonella, gente, ela é maravilhosa Ela faz um monte de TikTok De Get Ready With Me Que pra quem não sabe É, tipo, arrume-se comigo Gente, eu amo demais Ela veio pra cá esses dias E a gente se encontrou Ela é um amor de pessoa Ela pediu pijama de animalzinho Que eu não sei se vai ter Mas vamos procurar Gente, é engraçado Porque todo mundo tá pedindo coisa de animal Ó, a Dona nunca pediu Não, a Dona nunca pediu Não pediu coisa de animal, né? Ela pediu isso aqui, ó É uma naninha de animal? É uma naninha É Eu não lembro se ela pediu com animal ou não Mas ela pediu uma naninha A Nath pediu coisinha de animal E agora a Antonella pediu um pijama Pijaminho de animal Então vamos lá procurar se tem Vamos É o seguinte, gente Eu falei pra vocês que a gente ia tentar encontrar O mais próximo possível Do que a pessoa pedir pra gente comprar E aqui não tem pijama de animalzinho Eu tô olhando até agora, gente A gente rodou todos os pijamas e roupinhas E tem uns pijaminhos Que são bem próximos do que a Antonella pediu E a gente vai mostrar pra vocês Galera, olha só A gente achou esses aqui Que são bem pertos de um animalzinho Olha Esse aqui, ó Tem o pezinho com o animalzinho, gente Isso é o máximo que a gente tá conseguindo achar Olha isso Ó, o que eu mais achei que parece Mesmo Foi esse aqui Porque o pé é um pé Entendeu? Mas eu queria com uma toquinha bonitinha, gente Não vou mentir Será que eu peço online? O que vocês acham? Vamos ver o que tem online? Vamos Enquanto a Fábio tá ali olhando online Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é um outro animalzinho É um coelhinho Tá vendo aqui, ó? O coelhinho Então aqui é um coelhinho E esse aqui é o que? Uma vaquinha Hum, que gracinha uma vaquinha Gente, que coisa mais linda é essa É um leãozinho Aí tem um jacaré rosa Aí tem um patinho O pato é unissex O pato é unissex Aí, deixa eu ver Ai, você não... não Ai, gente, que lindo Ai, gente, sério Olha esse aqui Que lindo Ah, mas eu gostei do pato Mas que tecido que ele é? Será que ele é atualhado? Ou é pijama? Como que é? Não sei, gente Quanto que tá, Fábio? 29 Olha, eu tô tentando procurar Só naquele lugar lá mesmo Só nesse aqui, ó Que tem várias opções Aí, aqui embaixo O pato Vamos comprar um de patinho? Vamos Tá bom, gente Vamos comprar um de patinho Aí eu vou fazer outro vídeo Entregando os presentes pra Poli E daí eu já mostro pra vocês Nesse vídeo Pode ser? Pode ser Então compra aí Vamos mostrar comprando Vamos comprar Comprei Eu não filmei comprando Porque tem que colocar endereço Cartão de crédito Essas coisas Mas tá aqui, gente Olha, vai chegar amanhã 10 da noite Uia! Meu Deus Gente, próxima pessoa É a Sofia E, gente, a Sofia também Ela faz Get Ready With Me No TikTok E os melhores nomes dela São muito legais Ela é muito fina Ela fala bem calminha Assim E ela faz os melhores Get Ready With Me Isso é muito, muito legal Ela é Antonella, né, gente? Eu acabei de pedir pra ela A gente tava chegando aqui Eu falei assim Sofia, tem como você me mandar Por favor Aí ela falou Ai, tem como você de noite Falou aqui agora Ela, tá bom Ela me mandou o vídeo dela E vamos tocar então Oi, seguidores da Fabi Então, a Sofia chat por aqui O que eu acho legal Da Fabi dar pro sobrinho dela É uma boia É muito massa essa boia Eu vou deixar a foto aí Pra vocês poderem entender Uma boia Que ela tem uma pátia aqui em cima E neném Desde pequenininho Já pode ir na piscina Eu sou apaixonada Em armar piscina E tudo mais E essa boia Eu acho que vai ser super legal Essa é a minha ideia Muito obrigada, Sofia Por mandar o vídeo, gente Agora estamos indo Pra parte de boia Pra tentar achar Ela falou E quando ela veio aqui Pros Estados Unidos Ela viu essa boia Então Provavelmente vai estar aqui, né? Vamos lá? Gente, eu tô decepcionada Porque a gente chegou Na sessão de piscina Juro, gente O que que é isso? Isso são as boias que tem Isso aqui não é pra beber Isso aqui é pra adulto Sentar na boia Uma boia de unicórnio Bonitinha é Mas não é pra beber Aqui tem uns boinhos Tem uns bolos E uns foguetinhos Pra brincar na piscina E tem óculos Mas não tem, gente Não tem a boia Que a Sofia falou Gente, eu já vi Aquela boia em algum lugar Talvez tinha Só que acabou Não sei Não tem por que também Que não tem, mãe Tá no inverno É porque tá no inverno As coisas agora Acabou de sair As coisas de Natal Tem que ter agora As coisas de Tem que seguir Valentine's Day Ali tem umas coisas de piscina Aonde? Aqui Ai meu Deus, gente Meu Deus Meu Deus Pera, vamos ver Tem carrinho Fralda Fralda não, mãe Sim Ah Gente Ai, que legal Gente, eu não sabia Que isso existia Isso aqui é tudo De criancinha Isso Vamos ver se tem outra Seção Gente, que eu não vou Eu não aceito derrota Achei, eu acho Gente, tem essas Bonhinhas assim Aqui, ó Vamos ver se tem Mais pro fundo Aqui ela pediu Ah, não Não Aqui Ah, não, gente Isso não é não Eu achei que era um bebê Não é não Aquilo ali é pra jogar bola Eu pensei que era Pra ficar um bebê dentro Ó Aqui É isso Não É sim Mentira É Não tá parecido com o dela Ah, tá sim Gente, eu tô chocada Gente Nunca desista dos seus sonhos A gente tava na sessão errada Vamos, olha Vamos agora Não, então Tem muita opção É quanto? Ai Vamos pegar essa aqui De 27 dólares Tem de 27 34 E 44 Gente, mas isso vai usar muito mesmo na piscina Nós deixa lá em casa Vamos Ah, então vamos pegar essa aqui de 27 A Fábio tá pronta Mas qual que é a diferença, né? Então, qual que é a diferença? É um pouquinho maior Mas o bebê nem vai ligar Como será que ela funciona? Mas ela é roxa A roxa não é pra menina? Não, não é roxa não Vamos comprar uma unissexo Essa aqui, ó Essa verde Azul pode ser pra menina ou menino Pode ser E precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural Gente, não tem esse negócio de menina ou menino Qualquer cor, vai Vamos ver a azul aqui Ou a verde A verde é 45 Nunca que eu vou levar essa, gente A Fábio quer levar a mais barata Eu quero levar a mais barata Ah, eu entendi por que essa aqui é cara É maior Porque ela é do bebê ficar deitadinho É até ruim, coitadinha É boa essa aqui É verdade Eu prefiro sentada Porque ali a gente vai ter que ficar olhando pro bebê cada um segundo Vamos viajar aqui, Fábio Pra que idade que é? Vamos Vira Aqui, ó 9 a 24 meses É, de 9 meses Ah, esse aqui é mais caro por causa disso É ver a idade 3 a 9 Ah E esse 9 a 24 E esse 9 a 24 Ah, gente Mas não vale a pena, mãe Muito caro Você quer levar esse? Não, eu O vídeo é seu, minha filha? O dinheiro é seu? Não O dinheiro é seu Na foto que a Sofia mandou Tava ele levantadinho Então é esse aqui, ó Vamos ver a foto, peraí Gente, a foto que a Sofia mandou Ele tá sentado Então não amanheceu aí, não É esse aqui Eu quero aquele ali Eu quero aquele ali Mas é a mesma coisa Esse é pra cidade mesmo, Lê? 9 a 24 Tem muito Mas esse também é 9 a 24 Não Tá Então Pode ser esse aqui Esse aí? É Esse? Não, esse aqui Esse aqui é pra bebê grande, Fábio Mãe Tá escrito 9 a 24 Aqui, ó Ó, gente Ai, não tá indo 9 a 24 E esse aqui 9 a 24 também O único que é pra bebezinho é esse? É Quer enterar os 14 dólares a mais? Quer aí comprar o de... Eu acho que a tua irmã merece Não merece você comprar o mais barato Vamos nesse aqui Ô, mãe, mas uma pergunta Peraí O bebê de 3 meses Pode entrar na piscina normalmente? Não, gente Mas aqui é 9 a 24 Eu sei, mas esse aqui é de 3 Então Não vamos levar esse Esse aqui tá fora Esse mais caro Porque não... E ainda Você pode usar até 9 meses Não E o nenê da folha Vai nascer, gente Em setembro, né? Aí chega inverno Quando ele for poder ir na piscina mesmo Ele já vai estar com mais de 6 meses É verdade, gente Então Então vamos levar esse aqui, ó Nossa, você não entendeu Esse aí o nenê já é grande Mas, gente Minha mãe não tá entendendo Minha mãe... A minha mãe não tá É que tu tá achando O nenê da faca Gente, pelo amor Olha, mãe Todos são de 9 a 24 Menos o de 40 dólares Ah, tá Então vai de 27 meses Eu acho que é mais barato Ele deu Vai fazer a mesma coisa Então Vamos colocar no carrinho Vamos indo pra próxima Pronto, gente Agora A última pessoa que eu pedi Foi a Tória Que pra quem não sabe, gente Ela também faz TikTok E ela também tá aparecendo bastante No canal da tia dela Nesses últimos dias Ela pediu O que será? Vamos ver Oi, Fabi Eu queria que você comprasse pro neném Uma chupetinha de animal Ela pediu chupetinha de animal, gente E aqui estamos nas opções de chupetinha Olha Acho que é só isso que tem, né? De opção E o pior é que a gente nem sabe Se a Poli vai dar chupeta pro bebê É verdade, né? Mas vamos comprar Mas vamos comprar Ó De animalzinho tem essas aqui, olha Tem essa aqui Que é tubarão E um elefante Aí tem essa aqui Que tem um passarinho Um ratinho E essa aqui não é E aqui Ai Isso aí é uma chupeta? É E tá na moda essa chupeta aí Ela é vazada Ela não tem Ó Ela tem um buraco aqui Não sei se eu consegui explicar direito Ai, mãe Mas ela tá muito Ela é tipo assim, ó Tipo tá aqui na foto, ó Aham Mas o que é a diferença? Antigamente As chupetas antigas Era assim, ó Tampada aqui atrás E é aqui Tá vendo? Aqui, ó Ela é tampada E essa aqui não é Essa aqui, ó Entendi Vamos pegar então? Ah, sei lá Vamos pegar essa Se a Poli não quiser usar Ela devolve Tá Ó Tem como devolver Vamos guardar a notinha Vamos Vamos guardar a notinha Então foi isso aqui, gente Esse foi o mais fácil de achar Né? Da Tony Então beijitória Muito obrigada Mas na verdade a chupeta não é de animalzinho É Vem um animalzinho junto Ah, mas É, né? É Será? Então vamos pegar o que ela pediu Que era de animalzinho Ah, mas é que esse é muito de menino E esse ali é muito de menino É Ah, essa aqui é unissex Ah, mas não é Tem animalzinho Tem a Belinha É Essa é unissex Mas será que é essa que a Poli ia dar? Vê pra que idade que é aí Quanto dos anos Ai, gente, a chupeta é muito difícil De 0 a 6 meses É Seria essa A gente guarda o recibo E se a Poli não quiser Ela vem e troca Ó Entendeu? Tem de corujinha também Não? Não passa a ele aqui É Mas é a que cor Essa aí é unissex É Gente, vamos levar essa aqui mesmo Que é o pedido dela É E Gente, foi esse o vídeo Mas eu vou finalizar daqui a pouquinho Depois da gente pagar tudo Então vamos lá, gente Esses dois aqui Foi a Luluca Que falou Esse aqui foi a Nath Costa Que falou pra comprar Esse aqui foi a Tória Esse aqui foi a Sofia E O que a Antonella pediu Tá chegando amanhã 10 da noite Então vamos pagar agora E quando a Poli A Poli tá viajando agora Mas quando a Poli voltar de viagem Eu vou fazer um vídeo Entregando tudo pra ela Então acompanha Vai demorar um pouco Pra esse vídeo sair Mas vai sair, tá bom? Então acompanha Já me segue aí Pra não perder Galera, já é outro dia Eu já tô com outra roupa Mas eu vim aqui mostrar pra vocês Tudo que chegou Gente Olha isso Ai meu Deus Eu tô muito animada Pra ver isso aqui Olha Esse aqui Eu já vou abrir pra vocês E mostrar Tá meio grandinho Eu também tô achando Meu Deus Ah não Tá de boa É pra quando ele tiver um ano É, de seis meses pra cima É, tipo um ano, dois anos Pode ser menino ou menina É, ó gente É um vídeo um pouquinho grande Nossa, isso aqui é pra quem? Ah, de um ano, dois E outra, olha aqui Não gostei Veio manchado Vamos trocar? A gente pode ir lá Será que sai? Tá Vem aqui Então a gente lava A Simba tá com ciúmes A Simba tá com ciúmes Vem, vem, vem Será que deu pra perceber Que foi o tamanho errado? Não, mas tá tudo bem A poli guarda Pra quando Sim, esse aqui foi o que a Antonella pediu Muito fofinho Olha a caninha de pato Vamos pro próximo Rapidinho Porque esse vídeo já está longo A Nath pediu pra eu comprar Brinquedinhos de animal Então eu comprei esse aqui Que tem dois coelhinhos E dois patinhos Nossa, a gente descobriu Bastante coisa de patinho, né? Agora que eu tô percebendo A Sofia pediu pra gente Comprar uma boia E aí, eu também comprei Gente, tudo vai ter que ser usado Depois de um ano de idade Ah, é bom Porque geralmente as pessoas Vão dar tudo Presentinho de Sendo assim Sim Daí depois Eu falei que vai ter que comprar Tudo pra depois Aí, gente A Luluca pediu pra eu comprar Um kitzinho Com coisas pra ajudar o bebê E uma maninha E como eu sinto que é menina Eu comprei em rosa, né? Como eu já falei pra vocês E a Tória pediu Pra eu comprar Chupetinha de animalzinho também Eu comprei essa aqui Que tem umas abelhinhas E foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem Que eu faça mais vídeos assim Chamando minhas amigas youtubers Youtubers não, né? Famosas Pra participassem comigo Gente, vão lá no meu último post Qualquer coisa Pode ser um reels Ou uma foto Do Instagram Que é Fabiana Landinho Adeline E comenta lá Se vocês comentarem muito Eu posso gravar muito mais vezes E também gravar com elas Quando elas vêm pra cá Porque muitas delas Vêm pra cá passar sérias Então, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Me segue no Instagram E comenta lá Fabiana Landinho Adeline No TikTok Fabiana Landinho Adeline Beijo e até a próxima Tchau E você vai fazer vídeo Entregando isso pra pôr Vou, gente Só que ela tá no Brasil Então, quando ela voltar Eu vou entregar pra ela No dia já Então, aguardem aí no canal E assim se ela tá no Brasil E aí E aí E aí E aí